Bom, gente, a nossa parceira Liana já trouxe as novidades, as atualizações do BBB, né? Mas vocês sabem aí que o Piauí inteiro tá eufórico com o desempenho da Piauiense, né? Da Ilana Valenária, no primeiro paredão do Big Brother Brasil 2019. Gente, assim, a Liana contando aqui, eles contam mais! E ela foi a queridinha do público aí, né? No super paredão do bem. Olha só aí imagens pra vocês estarem acompanhando. E ficou em primeiro lugar entre os sisters aí que deveriam ficar na casa. Olha que tudo Brasil, né? E o resultado empolgou mais ainda os fãs, amigos, familiares da Piauiense e todos os piauienses, na verdade, né, gente? Então a gente vai conversar com a mãe dela, porque ninguém mais do que a mãe dela pra falar sobre ela e melhor também sobre ela. E pra falar também um pouco pra gente, pros telespectadores, como foi a reação da família, dos amigos mais próximos, sobre o favoritismo, né, dela dentro do programa. O nome da mãe dela é Lindomar Fernandes, né? E ela está aí com a gente ao vivo pelo telefone. Boa tarde, dona Lindomar! Boa tarde! Olha! Já fiquei empolgada igual a filha! Eu já vi que você já tá super feliz aí, né? Muito feliz! Olha que bacana! Dona Lindomar, a gente tá querendo saber como é que foi a reação de toda a família, dos amigos mais próximos, sobre o favoritismo dela dentro da casa, por ter sido a primeira a sair, né? Mas pra ficar a primeira escolhida por ser a favorita dentro de todo o Brasil. É pra gente aqui, na nossa cidade, pra o Piauí e pro Brasil. Em nome de Jesus, eu fiquei muito feliz, muito feliz pra nossa população, minha cidade que é pequena, mas as pessoas se comoveram muito. Aí eu tô tendo muita coisa, meus amigos aqui da minha cidade. Tô muito feliz, sim. Olha que bacana! É, eu imagino, gente, você saber que é mãe de uma cista que tá lá fazendo uma sucesso, que é a queridaça do Brasil no momento. E dona Lindomar, eu queria perguntar pra senhora, eu soube que seu marido tem um bar aí, o pai da Helena tem um bar, e aí toda terça-feira eu amo o VU, que eu quero saber como é que tá acontecendo aí, hein? Como é que tá acontecendo as manifestações em torno das comemorações, de cada passo que a Helena tá dando dentro da casa. Nossa, muito bom, graças a Deus, meus amigos, meus clientes, que a gente já tem um bar muito tempo aqui na cidade, vem participar aqui junto com a gente, é muito bom, muita alegria, a cidade ficou muito movimentada, as pessoas da nossa região aqui do município também, todo mundo compartilhando junto, e estamos muito felizes. Menina, eu quero ir nesse bar, me convida pra esse bar pra gente celebrar a terça-feira. E vai mandar os vídeos pra gente aqui no Supernope. Viu, quero fazer uma visitinha aí nesse bar, comemorar junto com vocês, a cada vitória que a Helena tiver dentro da casa. Em nome de Jesus. Ô, coisa boa. Oi, dona Lindomar, eu sei que a senhora acompanha, eu também estou acompanhando, eu tô torcendo, e ontem eu voltei pra ela ficar. Olha aí, a Liana tá trazendo aqui as atualizações. Ai, obrigado. E aí, eu quero saber o seguinte, me machuca quando a senhora vê na televisão que ela tá sendo ignorada por algumas pessoas da casa. Qual é o seu sentimento quando a senhora vê algumas circunstâncias, como o fato na hora que ela entrou lá no quarto, que a moça pediu pra ela sair. A senhora acha que tem preconceito, me machuca. Qual é o seu sentimento? Como mãe, machuca muito, mas aí eu sei que vê o controle depois, porque eu imagino assim, é a reação do ser humano, né? Nem que nós todos, nem cada um de nós imagina uma coisa que seja assim positivamente, né? Aí a gente vê muita discriminação, assim, no termo de BBB, que eu já tenho muitos anos que eu sigo BBB, desde o início, que eu amo assistir BBB, foi o BBB que mais eu tô vendo é discriminação. E aí eu vejo ela aí muito, assim, do jeito que ela é. Ela tá sendo a pessoa que ela é. Pois é, e as pessoas aqui do lado de fora percebem? Estão percebendo isso. Essa questão de estar ignorando, de estar escanteando, que tá com discriminação, também que talvez esteja um motivo principal dela ter sido também. Não, e a gente tá vendo, dona Lindomar, o que você acabou de falar, vendo a pessoa que ela é, né? O pessoal aqui de fora estão vendo a pessoa que ela é. Tanto que ela foi eleita a favorita dentro da casa, né? Pelos brasileiros, que é o principal, na verdade. Que é o principal. É quem vota, quem fica esse país. É quem vota, né? Dona Lindomar, e a gente também tava sabendo aqui que você e o seu esposo são fãs, fanáticos pelo BBB sempre, né? É verdade. Eu amo assistir BBB. Nossa! Olha só! E você agora com a sua filha lá dentro da casa. Se você pudesse falar com ela agora, como você tá falando comigo e com os nossos amigos aqui do programa, que recado você daria pra ela? O que você falaria pra ela? O que eu falaria pra ela, pra ela continuar igual, ela tá como sempre. Porque ela é uma pessoa positiva, é uma pessoa que sempre teve um astral muito bom, gosta de dançar forró. Ela é muito animada. Ela é alegre, humilde, simples, é uma pessoa doce, né? Porque eu sou a mãe dela, a pessoa que conhece ela aqui na nossa cidade sabe disso. Ela é muito humilde, a minha filha. E o que eu poderia dizer pra ela, paternação turívia, é sobre... É pra ela se manter igual a paz. É o que a gente quer. Ela é... É isso que ela é. É isso que ela tem que mostrar no Brasil, no nosso Nordeste, Piauí e região. Continue mostrando isso que ela já está fazendo, né, Dona Linda? Uma verdadeira Elana. Dona Linda. Eu vou chamar de Dona Linda aqui, viu? Já sou íntimo da senhora. Dona Linda, deixa eu lhe perguntar. Ai, que fofo. A Liana falou agora de um lance muito interessante, né? Como que uma mãe se sente ao ver, tá assistindo o filho, sendo rejeitado e não poder ali se manifestar. Mas aí vem outro caso também, que é o lance do romance, né? Geralmente as mães tentam falar assim, minha filha, essa pessoa não é uma pessoa legal. E aí a gente sabe que às vezes numa casa, quando você tá confinado, você que é fã do programa, sabe que às vezes sempre surge aquele romance, aquele flertezinho. Como que você tá lidando com essa situação também, hein? É, do lado da rejeição, se eu pudesse, assim, ajudar ela, eu ajudaria. Ajudaria tipo assim, em conversa, dá conselho, cuidado, presta mais atenção. Que ela tá muito assim, eu presta muita atenção. Que ela é muito presta atenção. E o caso do romance é uma coisa que se ela decidiu o que ela decidir, ela que sabe, entendeu? Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. O pai, quando vê, porque o pai geralmente é mais ciumento. Como que é a reação dele? O pai dela, assim, controlado, né? Mas ele tem muito ciúme também. Eu imagino, eu imagino, dona Linda. Olha, deixa a gente fazer outra pergunta. Se ela for pra final, eu sei que a senhora já deve ter alguma candidata, algumas pessoas que já teve afinidade, outras que a senhora já percebeu que é uma candidata mais forte pra Elana. Se ela fosse pra final, com quem a senhora gostaria que ela fosse pra grande final do BBB? Ai, meu Deus, pra grande final. Eu já acho aquela Rana uma candidata muito forte. É Rana? Eu gosto muito dele. Quem? O Danley e o Rodrigo. Ah, o Danley e o Rodrigo. E o Rodrigo também. E o Rodrigo foi o segundo. É, o Rodrigo também foi o segundo mais favorito da casa, depois a Elana, né? Ele é carioca, né, do Rio, né? Ele trabalha com cinema, eu acho, alguma coisa assim. Isso. Também é muito, um cara bem bacana. Ai, que maravilha, né? Eu gosto muito bem. E, dona Lindomar, e olha só, a gente vai sempre estar querendo falar com a senhora, pra senhora estar também passando essa energia positiva pra todos os nossos telespectadores e estar contando também, vai que você sabe de alguma novidade que a gente não sabe que você pode compartilhar. É, ontem, inclusive, Stephanie, eles não puderam, eles não foram familia... Primeiro faredão da história do BBB que não foi familia. Ah, é? Olha. Né, dona Elana? A senhora não foi, né? Não. Dona Elana não, perdão. Não, a dona Lindomar, a senhora não foi lá pro paredão da Elana ontem, né? Não. As suas familiares ontem não foram. Ah, não foi ninguém. Não. E a senhora tá sabendo que tem um monte de gente que já declarou apoio. O Whindersson fez vídeo, né? A Gisele, essa ex-BBB que ficou em segundo lugar, a Piauiense também. A própria Gleice. A Gleice tá fazendo campanha. A Gleice que foi campeã. Acho que a Gleice também no início se sentiu um pouco rejeitada. Amei. Amei. O apoio que minha filha tá tendo, o nosso Piauiense, conterrâneo. É, dos cantores que tá apoiando ela, a Gleice. Nossa, eu tinha ouvido a Gleice que daria um abraço nela, que eu sou muito amante dela. Muito, muito amante. Eu toquei muito por ela, no BBB também. Olha aí, a senhora foi me pôr de BBB. É, nossa, eu aprendi a gostar do BBB mais, porque eu tava da Gisele, do nosso Piauiense, né? Na época dela, eu, nossa, eu perdi a noite, de noite de sono. E agora, uma pés de noite, de noite de sono, assistindo a filha dela. A filha dela, né, gente? Que bom. Muito obrigada por você participar aqui com a gente, tá certo? Trazendo muitas notícias aí, informações sobre a Imana, né? Muito bacana. No meu nosso ponto, fala bem. E, ó, a matéria completa no meu nosso ponto, né, né, Né? Isso, a matéria completa, como a gente acabou de mostrar aí, tem a manifestação da Gisele, que tá lá na França, lá em Paris. Ela manifestou total apoio pra candidata, a Elana. Diz que a Elana é pé no chão e que toda a torcida da Gisele, né, ela acaba aqui mobilizando os fãs, né? Quem é artista, assim, como o Whindersson, como a Gleice, como a própria Gisele, eles acabam alimentando os fãs pra que eles façam o mesmo. Então, nada mais justo. Porque a Gisele já é uma participante, então nada mais justo que ela fizesse esse apoio pra ela, né? Ela conseguiu no lugar, ela foi muito bela. E ela, pra gente, é uma eterna campeã, né? Existem milhões de dúvidas sobre quem ganhou esse BBB de verdade. Mas pra gente, é a teoria das conspirações. Então, um grande abraço pra senhora. Já foi? Já foi. Ah, já foi. Então tá aí. Beijo. Beijo pra senhora. Mas, gente, isso aí, bacana. Olha o senhor. Beijo pra senhora. Tô na linda. É, dona linda, bacana. Eu tô na torcida. Mas, gente, muito bacana mesmo. Que bom, Eliana, que você tá acompanhando, tá trazendo também aí algumas informações, né? Eu não sei quem vai que saiu. Foi o Mineiro. O Vinícius. Eu só sei que... Ele é artista plástico, ele é mineiro e tal. Ele ficou com 3% só pra ficar. Foi, gente. 3% só pra você ter uma ideia de número. A Eliana ficou 11,8%. Eu achava que ele é um cara, assim, do bem. Uma pessoa de coração bom. Era aquele surfista? Não, não. Ali é de Santa Catarina. O Vinícius, eu achava que ele tinha umas brincadeiras, assim, toda hora e tal. Eu acho que ele acabou não agradando muito o público com essas brincadeiras. Não era brincadeira, assim, do mal. Não era nada que fizesse mal às pessoas. Nem que ofendessem. Mas, às vezes, não caiu na simpatia. Não caiu na simpatia. Pois é. E atualizando... E eu pensei que não ia sair ninguém. Poxa, tem que sair ninguém. Ah, esse não é o Vinícius. Esse aí é o Vinícius, gente. E aí, gente, dando uma atualizada também em vocês, é importante a gente lembrar aqui também que hoje outro participante já saiu da casa, viu? Hoje? Exatamente. No meio-norte.com, o Anderson foi desclassificado. Por que... Ah, tá na história lá do... Pois é, gente. O biólogo, coordenador educacional indígena, de 35 anos, foi eliminado. Aliás, foi intimado a prestar depoimentos em um inquérito restaurado após denúncias feitas contra o participante, contra ele, né? Ao todo, gente, se eu não me engano, foram três boletins de ocorrência contra o Vanderson, Que vai aí responder que a polícia foi bater na porta da casa. Desculpa, mas deixa eu falar. Ele tava fora do BBB, a não sei quantos mil anos. Isso. Aí ninguém foi atrás do rapaz pra poder fazer intimação e tudo mais. Na hora, comia com o BBB. Uma luma de milhares de inscritos, né? Pois é. Não, gente, para ainda. Você lembra que esse ano era o ano da justiça? Da justiça, eu lembro. Eu lembro que nós viscamos aqui no programa. Como é que anos, Luiz, um rapaz solto e tudo mais, ninguém intimou, a delegada não intimou. Amiga, mas é uma coisa assim, se você faz aqui uma hora, você paga, né? É, e às vezes as vítimas esperaram justamente isso pra ter uma consequência mais drástica na vida dele pra ele sentir ainda mais. É, e se ele for intimada depois, realmente, talvez elas conseguiram provar tal violência. E a justiça não é no Rio, é no Acre, ele vai ter que se deslocar e tal. Então, por isso a desclassificação, certamente. E eles não vão substituir, vai ser um participante, o segundo participante a menos, né? Pelo menos agora não vai ter paredão, eu acho, não sei lá, né? Vai ter paredão só no domingo. Vão escolher a prova do líder, não sei o que é. Tá aí a nossa BBB fanática aqui vai contar pra Adilene. Ela vai acompanhar a gente. Eu sou pia-viense, eu fico torcendo pela pia-viense. Eu voltei, eu tô falando de diversidade.